Nos últimos vídeos eu andei fazendo muitas coisas que vão me gerar problemas no futuro Basicamente eu tinha um amigo que já havia tentado me matar antes pra roubar meus itens e me ganhar dinheiro Então eu fui lá e matei ele pra conseguir roubar um coração dele E se não fosse o suficiente eu também roubei o coração de um outro amigo meu Fora a possível guerra que eu tenho com o Knight Quando ele descobrir que eu ainda tenho uma Elytra Depois que ele fez o discurso pra banir todas as Elytras do servidor Então já que eu tô me envolvendo em muitos problemas sem querer Eu acho que é melhor eu dar um fim nisso né E o fim nisso é basicamente eu tendo uma base secreta pra finalmente proteger a mim, meus itens e o meu gatinho Então vamos fazer isso Ah e ver o vídeo até o final pra ver como ficou Hoje eu vou falar pra vocês de um aplicativo muito legal Pra você que joga no celular, assiste vídeo ou faz qualquer coisa nele Que no caso todo mundo É o Nock Security O Nock Security é um aplicativo muito legal pra você com seu celular o tempo todo assim como eu Ainda mais se o seu tá travando, que o meu não para de travar Então ó, logo de cara estamos aqui no aplicativo e eu vou escanear Primeiro de tudo a gente achou um possível vírus aqui no meu celular Vamos remover ele aqui ó, só clicar aqui Prontinho, removemos ele Tá bom, o vírus que era a pior coisa de todas a gente já tirou Agora vamos jogar o miningzinho Como vocês podem ver eu tô aqui no servidor de Minecraft pelo celular E tá tudo mó travado mano, meu Deus Tá, pera aí Vamos começar abrindo o resfriador de CPU Pronto, e agora pra melhorar ainda, vamos fazer o impulsionador de memória E agora pra melhorar nosso miningzão A gente vai vir aqui ó, nas funções úteis e vamos em aceleração de jogos Estamos acelerando nosso Minecraftzão Ah, agora sim mano, olha como tá melhor e tá lisinho Tá, mas se mesmo assim ainda não funcionar pra você Tem a melhor função de todas Pra você que tá com a memória cheia no celular Você vem aqui ó, e aperta bem aqui ó Em limpeza de lixo Ó, ele está escaneando aqui de boassa Mano, e deu quase um giga de lixo só no meu celular Vamos limpar Mano, isso sim que é tunar o celular Sem falar das outras milhares de funções incríveis que tem De qualquer forma, gostaria de convidar a todo mundo A ir no aplicativo Nox Security das 5 estrelas e comentar que veio por mim E também abaixar ele que o link tá aqui na descrição, fechou? Bora lá Eu corro perigo aqui na Vila Irmandade Olha isso, olha uma mesinha ali Tá me olhando ali já Bom, pra quem não tá ligado e pra quem tá estranhando Sim, eu tô com dois corações a mais O que acontece é que alguns dias atrás Eu roubei um coração de um amigo meu Pra fazer um teste e funcionou Então eu pensei Vou roubar de algum inimigo agora E daí ontem eu fiz algumas regras falsas no servidor Como essa aqui de não descascar E quem descascava Ativava o sistema de redstone Que ganhava um diamante Fiz algumas até meio boba Como não andar na calçada Jogar o lixo no lixo E eu fiz uma no qual eu usava pra pegar aquele diamante que eu dei de volta Que era pra pessoa basicamente jogar o diamante aqui Só que o que a galera não sabia É que bem aqui Tinha um funil embaixo da lava Que pegava os itens automaticamente Eu fui com isso e com mais algumas poucas coisas Que eu usei pra enganar o pessoal Que eu consegui roubar mais um coração Por falar nisso Eu estou pensando seriamente Em fazer um anúncio na frente de todo mundo do servidor Explicando esse rolê do coração Porque deve ter pessoa que não tá entendendo ainda, né? Aliás Será que o House pegou os itens dele de volta? Porque pra quem não tá ligado Esse outro coração que eu arranjei aqui é do House Ah, ele pegou tudo já Mas tudo bem Bom, eu tava olhando nos comentários do vídeo E muitos de vocês estão comentando Que o Delete sabe Que era eu disfarçado aquele dia Na troca do ovo do dragão Então eu tô pensando seriamente em Eu tô correndo risco Ainda mais porque eu comprei brinca com o House E pra quem não sabe Esse brinquedo que todo episódio eu falo Que eu acho muito da hora É do House E significa que o House tá por perto da Vila Vars E a mexer nas coisas dele aqui também Então basicamente eu tenho duas pessoas Que me querem mortas por perto Fora o O Knight, o Pedrux e o Amazing Que também parecem ter bastante interesse em viver morto Ih, ó O Knight ali Eu vou olhar ali bem de perto Ah Vocês viram isso? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Sincronia E outra coisa que eu notei É que o Apu tava aqui na Vila agora há pouco Vocês viram? Agora eu não sei pra onde que ele foi, né? Mas O Apu me deve uma Elytra Eu vou conversar com ele logo logo Ah, e Eu não conseguia dormir à noite No Minecraft aqui E eu descobri que é porque tinha monstro na minha casa E tem um SUS Eu aposto um bilhão de reais que sobra do Pedrux Tá, mas deixa isso daqui Tira isso daqui daqui Essa barata que eu não consigo dormir, mano Meu Deus do céu Mas nem de qualquer coisa O Knight mandou um LG Cadê você, mané? Que mané? Isso é uma ofensa ou tipo um O Cadê você? Ó Ô meu chapa! E aí, Zé? Suavidade, mano? Ô mano, quanto... Vem, tu fala com você, véi Quanto tempo eu não tô te vendo, mano? E aí? Pois é, né? Pois é, né? Você se mudou? Não, eu tô no mesmo lugar de sempre Ah, agora é a montanha, né? Ah, é que agora você fica lá na tocha e na montanha, né? Exatamente, mas tipo, eu não tô te vendo, cara O que você tá fazendo nesses últimos dias? Nada, nada, nada Mas e aí? Qual é a boa? Pergunta rápido Você é igual de Elytra? Sim e não Você demorou demais pra responder, LG Você tá querendo fazer alguma coisa? Eu te dei a minha Elytra E a resposta é óbvia que eu não quero usar, ué Ah, então tá bom, então Mas aqui, véi Vim aqui te fazer um desafio Tem muito tempo que a gente não conversa Que a gente não faz nada junto Então eu vim te chamar pra um basquete Tem basquete no servidor? Tem basquete no servidor, ué Nogauzia fez Hum, vamos jogar Ô, mas rapidão Se falando nesse bagulho da Elytra que você falou Outro dia eu tava dando uma investigada naquela loja lá em cima E o Pedrux tava lá E outro dia que eu não tava investigando Tava andando pela cidade O Pedrux também tava lá Ah, não tenta passar essa bola pro Pedrux não, LG Ele queimou uma Elytra na minha frente, irmão Eu te dei uma Elytra É verdade Mas e aí? Por que você tá passando a bola pra ele? Só tô falando o que aconteceu Só tô falando o que aconteceu Ah, então tá bom, então Bora passar lá no parque da Nogal Que a gente vai fazer um X1 de boinha Se eu ver PVP dessa vez, né? Valendo diamante Tem que ter apostas, né? Tem que ter apostas, né? Valendo diamante Posso pagar depois Você não tem? É que ação Não, então vamos na amizade Vamos na amizade, então, vai Beleza Beleza, Nath Como que funciona esse minigame aqui? Então, coisa mais simples do mundo Tem ali três cestas, cara Tem a do meio Que eu vou colocar que ela vale dois pontos Tem a primeirinha ali Que ela vale um ponto E a mais alta Que seria três pontos Vamos fazer uma coisa simples Melhor de três Quem fizer mais pontos ganha Tá, mas você já jogou antes? Acho que uma vez só Mas, tipo, só pra testar Eu posso fazer um único Só um arremesso único Só de teste? Claro, pode ir Tem até bola Tá, é só correr e dropar? Exato, é assim, ó Você vai chegar aqui, ó E... Dale Tá Opa Caraca, tu é bom? Isso conta? Isso conta? Claro que conta Entrou dentro do negócio É tipo uma cesta, tá ligado? Ah, manjei, manjei Melhor de três? Peraí, de onde você tinha essa? Você já pegou? Eu peguei, eu pulei Cliquei ali Ué, ué Ué Então, tá Então, vamos lá Melhor de três Eu vou tentar, LG Porque, tipo assim Dois pontos ele é fácil Eu nunca tentei fazer na cesta de três Bora tentar? Beleza, beleza, beleza Vai, eu quero ver Vamos lá Space Jam, Space Jam A bola no kick Ah Vai, eu vambora Vai, vai, vai Isso conta? Acho que não, né? Acho que só conta quando eu dropar a bola Não, peraí Calma, calma aí Peraí Aconteceu um equívoco aqui O tapete que tá sujo, cara Foi mal, foi mal Round dois, round dois Tá bom, tá bom Ui A mesma vez que você dropa Parece uma cabeça de galinha na sua mão É, eu tô com uma cabeça de galinha aqui Não me quejone o porquê Mas, vamos lá, vai Só vezes Eu já falei duas vezes Eu tô triste Não, aquela não contou Foi só quando eu dropa Foi, contou uma vez só Ah, é verdade Não, é difícil, né? Pois é, mano Aquele é mais alto É mais complexo Eu tenho certeza que eu vou conseguir Porque eu assisti Space Jam 34 vezes, irmão Mano, e você ficou sabendo que o Michael Jordan Ele aprendeu a jogar basquete profissional Participou de oito campeonatos nacionais E ganhou dois Só pra gravar o filme, mano O cara é forçado, né? Enfim Eu não sei como dizer isso, não Mas, tá bom Tá, velho Eu acho que aquele terceiro Será que aquele terceiro é possível? Eu sou o Lajota Jordan Eu vou conseguir Você é galinha de torcida? Vai, vai Pode ser, pode ser, cara Eu tenho uns pompons aqui Não tenho uns pompons, né? A bola bateu, a bola bateu Agora, agora Talvez eu tenha lagado É que tá chovendo aqui Calma aí Beleza, beleza Zé, não consigo jogar, Zé Tenta você Tenta você Enquanto eu recarrego minhas internets aqui Tem que consertar o seu boot aí, mano Ele não tá bom pra basquete Agora vai, ó Foi? Mano, como que isso não foi? Pera, eu tive uma técnica Aqui, ó Vai Foi muito fácil Cara, vamos fazer o seguinte Tá muito triste Vamos mais duas tentativas Se não der, a gente tenta na cesta de dois ali Pode querer? Tá bom, tá bom Vamos lá Confira Vai Vai Let's go No, tu conseguiu, caralho Pô Dá, né? Deixa eu tentar aqui, vai Nossa, foi da hora Foi da hora Mano, eu lá JPVP absorvi suas técnicas olhando Ah, meu Eu vou conseguir Vai, 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 vai Zé, você já percebeu que todo jogo importante de basquete que acontece Acontece a noite Numa lua cheia Ah, meu Deus O que que é esse negócio de lua cheia? Por quê? Pausa tática pra quando tiver uma internet melhor não se fazer outra partida, pode ser? Pode ser, então Oh, mas ele pode fazer uma coisa É Ah, eu posso pegar a sua cabeça e te ajudar a fazer essa cesta? Zé, eu tô lagado, Zé Você acha isso injusto? Tá bom, tá bom E você tá sem capacete? Você tirou agora que eu quero mesmo Vamos, então vai Vamos, vamos Eu tava brincando Bom, mano Obrigado, foi legal Depois você vai de novo, tá bom, mano? Foi mal Minha noite, você volta Minha noite, você volta Quando a lua estiver cheia, tá bom? Beleza Mano, vocês viram como literalmente o Night me atacou E eu perdi os meus dois corações extras Eu não cheguei a perder o meu coração oficial É, eu acho que foi até que uma coisa interessante de se fazer, né? Por falar em coisa interessante Eu acho que tá na hora da gente finalmente se mudar pra nossa base secreta Pra gente literalmente parar de correr os perigos que a gente corre aqui, tá ligado? Pra quem não tá sabendo, eu tenho uma passadinha secreta aqui Que normalmente as pessoas acham que é uma passadinha secreta que vai por esses trilhos Mas na realidade, lá uma armadilha cheia de lava A minha passadinha verdadeira secreta está aqui, olha E ela leva pra minha ilha particular que eu mesmo construí Porém, o problema de lá é que eu ainda não tenho nada Eu não tenho base, eu não tenho itens Eu não tenho literalmente nada Enfim, eu vou fazer uma base segura lá O problema aqui pra fazer isso vai precisar de muitos blocos Como arenito, areia, ardósia e pedra E neve Vamos começar pegando blocos de neve Que é uma coisa que a gente ainda não mexeu muito E eu sei exatamente aonde a gente pode ir pra conseguir isso Bem pra lá Ah, e uma coisa que eu acho que é legal falar É que assim como vocês estão vendo aqui agora Eu coloquei pra quem virar membro Aparecer na tela como forma de agradecimento E também que já rolou a live de agradecimento sem membros Porém, vai ter mais lives para membros Porque a gente tá quase chegando a 200 Então, queria fazer mais uma live E agradecendo aos 200 Vai ser na próxima semana Então, fiquem ligados, beleza? Eu aviso melhor depois Agora, vamos pegar nosso cavalo aqui Na real, eu achei que meu cavalo estaria aqui Aonde ele tá? Se alguém soubeu, eu deixei meu cavalo Comenta fazendo um favor Que agora eu não sei mais Bom, de qualquer forma Enquanto isso, eu vou ter que ir a pé Fazer o quê? Eu tava vindo pra cá e eu achei Oi, tudo bom? Então, o que eu quero fazer É ir pra aquelas montanhas lá buscar neve Porque ninguém mexe com elas E eu não vou atrapalhar ninguém, tá ligado? Enfim, vamos lá Que daqui a pouquinho eu gravar uma time lapse Bom, e como vocês viram A gente pegou algumas neves E agora a gente vai ter que pegar mais um item Que vai ser um pouquinho diferente E eu até queria mostrar uma coisa legal pra vocês Tô ligado o Nether aqui, né? Então, o Pedrux fez alguns caminhos aqui do Nether Pra gente poder chegar a alguns biomas Como o duende Esse aqui é o da farm de concreto Tem esse da fenda do biquíni Mas o que ninguém sabe É que a gente não tem o túnel secreto Pra ilha do deserto Eu ia vir aqui pra mostrar Que tinha um túnel pro deserto Só que na real não tinha o que descobrir agora Então eu vou ter que voltar É que por incrível que pareça O próximo item que a gente vai precisar É literalmente areia Bom, de qualquer forma Vamos usar a nossa elastra Vamos pra lá, vai A casa que eu vou fazer, mano É uma casa extremamente diferente, né? Porque normalmente Você não usa neve e areia Sem ser arenito nas construções Mas sim, eu vou usar É sério, mano Essa minha base secreta Vai surpreender vocês Cara, e na real Eu devia mais vezes construir com areia Porque você parava pensar, mano Areia é um bloco tão fácil E rápido de se pegar, né? Caraca Ó, que caverna maneira, né? Tem uma mina abandonada ali Pô, da hora, né? Achei responsa, achei responsa Enfim, agora é basicamente Pegar um montão de areia E alegria Vamos encher o inventário daqui E bom, agora que nós temos as areias Basicamente a gente tem que voltar Pra nossa casa É, tem nada de legal Mano, mas gente Vai ser uma massa encantada lá Essa é da hora, né? Enfim, bora voltar Porque eu tenho uma coisa pra fazer Quando chegar em casa importante Pronto Estamos em casa já E o que eu vim fazer É aqui na loja de Elytras Eu quero colocar uma placa falando Escrever loja temporariamente fechada Traço A Porque querendo ou não As pessoas que são meus queridos São Aiu e Uapu Os dois A's E os dois me deu problema Porque o Uapu tá sumido Com a minha Elytra E aiu já tentou me roubar Eu vou deixar a loja fechada Por enquanto Que não tá dando certo não Gente, por enquanto Vou dar um tempinho disso aqui De qualquer forma Agora pra nossa base secreta Falta pouquíssimas coisas Então a gente pode já começar A dar início nela Na realidade Eu vou pegar um pouquinho de ardósia Mas eu acho que eu tenho aqui Eu tenho três Quase três packs de ardósia, né? Ah, eu vou pegar um pouquinho mais Calma aí Bom, a gente pegou várias ardósias Aproveitamos Pegamos um pouquinho de enderpearl Aqui a mais Que tava reparando meus itens E agora basicamente Eu acho que a gente já tem Alguma maioria das coisas Que a gente precisa Pra poder reformar nossa casa Na realidade Fazer a nossa nova base E uma coisa Que eu tô extremamente animado nisso É que querendo ou não A gente finalmente vai poder Tirar o nosso gato Vai poder tirar o ilume Daquela prisão segura Tipo, ele tá numa prisão Que é totalmente segura Pra ele É uma casa dele Mas como eu falei anteriormente Eu queria muito tirar o meu gatinho De lá pra ele ir pra um local seguro Então a gente vai poder Finalmente fazer isso pra ele Sabe, eu tô bem animado Pra ser sincero Ah, eu vi um clipe de live Que a Yu tava aqui no The End E ela queria ir pro portal Então ela veio pra cá E tá com o enderpearl E quase morreu Alguém comenta pra ela Que tem um elevador d'água Aqui ó Que é só fazer Esse daqui Tem uma ponte Eu não vou comentar Que eu quero que vocês comentem Que eu acho que vai ser mais legal Mas ó Fica de cair De qualquer forma Vamos pra nossa casa Que a gente tem muita coisa pra fazer E eu tô extremamente animado hoje Bom, eu peguei um peixe Pra alimentar o Ilume Lá rapidão Também aproveitando Mas eu tô me sentindo Meio seguido Vambora, 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 vambora Ele tá vindo ou não? Tá, eu acho que ele não tá vindo Vamos pra lá E aí, Ilume Como que você tá, meu lindo? Aí, ó, gente Tamo aqui na passagem secreta do Ilume Pode Pode sair um pouco da cama Vamos andar, Ilume Vamos andar Ilume, não Você não pode ficar só na cama Você tem que Brinca, 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 filho Brinca Vai brincar com alguma coisa Pode Aí, ó Isso que eu quero ver O Ilume brinca O Ilume vai ficar no arranhador dele É isso Tá definido Ilume Até a próxima visita Vai ficar dormindo E brincando com o seu arranhador Tá bom, filho? Enfim, até depois Logo, logo ele vai tá livre, galera Finalmente o nosso gatinho Vai tá livre, mano Que alegria Agora, deixa eu chamar esse elevador Que nós temos que sair daqui E pronto Estamos aqui na nossa linda ilha Que a gente estiver comendo A nossa base secreta E, bom Só pra matar a curiosidade De quem tem aí Essa base secreta aqui Eu não sei fazer ela de cor Então, eu tô usando um modzinho Pra me auxiliar Mostrando onde vim Colocar os blocos Olha que legal Ó, aqui no meu inventário Eu tenho um desito Tigelo de ardósia E pedra Então, eu sei que Aqui, olha Eu tenho que colocar um desito E daí ele cria um holograma Isso aqui não é real É um holograma De onde eu tenho que colocar Cada bloco Pra ir montando a minha base Ó, isso aqui é muito maneiro, né, mano Ajuda demais Na hora de construir Construções grandes E dificultosas, cara Porque, assim Antigamente Eu tinha que fazer o seguinte Eu tinha que Enderman matou a Maison Legal Eu tinha que pegar meu celular Tirar um montão de foto Da construção E ficar usando as fotos Do meu lado, sabe E daí, assim Basicamente Fica um pouquinho mais fácil, sabe Enfim De qualquer forma Agora eu vou começar A levantar a construção Então Vou fazer uma timelapse Pra ficar mais legal Vou até colocar minha choker box Aqui, ó Com os blocos E Bora lá Acabamos Praticamente tudo Na realidade Eu parei no exato ponto Que eu parei na timelapse Ali Eu terminei o telhado totalmente Porque os blocos Acabou, gente Mas A nossa base secreta Tá praticamente pronta Agora falta pouquíssimos detalhes Olha o telhado aqui Pela metade Eu vou terminar aqui ainda Hoje Eu vou abrir a live Eu vou fazer live E tudo mais Mas Eu tô bem animado, gente Acho que vai ficar uma coisa bem maneira E que todo mundo vai gostar muito Eu fiz a primeira sala aqui decorada já Que ela é bem simples Ela usou detrito e naderita que eu tinha já Bloco de ferro aqui é barato E só Basicamente Ficou bem legal A minha sala principal Aqui não tem nada E aqui em cima também Não tem nada ainda Em breve eu vou fazer tudo bonitinho Mas enfim Basicamente Nós temos a nossa base secreta Obviamente ela não tá pronta Mas já tem espaço Pra eu guardar meus baús E meus itens nela Então já podemos marcar isso Como um sucesso Porque eu posso guardar baú aqui Ali ou lá em cima Então em breve a gente termina ela E faz mais coisas Mas por hoje É só E olha que engraçado Meus dois coração bugou Não tá aparecendo ali Mas eu acho que seu reino Se é uma Minecraft aparece Péssimo E olha que engraçado ali